Renata Banhara. Renata Banhara, levou o quê? Ela levou o susco, ela recebeu o nude. Será que foi a primeira vez? Será que era grande? De quem mandou? Ela chegou chegando, meu amor. Uma mulher fina é outra história, né? Você chega assim toda lacradora. Eu tô vendo que você, tipo, tá uma comportada ousada. Mas você pode, né, meu amor? Você tá gostosa. A gente faz estilo quarentona boa, né? Quarenta e vai tô bem. Você não tem medo de envelhecer? Não, não. Não, eu acho que a gente precisa mudar algumas coisas, né? Tem que fazer uma repaginada nos looks. Eu acho que é tudo gradual. Mas eu uso decote. Tem muita gente que tem medo, que esconde a idade, né? Que não quer que as pessoas saibam a idade. É contigo e isso é tranquilo, porque também você tá super jovem. Eu acho super legal falar a idade. E eu não gosto dessa coisa do povo que engana a idade. Eu acho que a gente tem que falar. Eu tenho quarenta e quatro, tô super feliz nos quarenta e quatro. Tenho mais segurança do que eu tinha antes. Antes eu podia ser mais perfeita, mas eu era insegura. E hoje eu sou super segura com as minhas imperfeições. Você já encontrou um bofe, um novo amor? Ah, não, amor. Não. Tranquila. Não, 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 não. Beijando na boca. Fico possessa nas minhas redes sociais quando colocam lá, quando começam a passar cantada. Rede social não é Tinder. Não é aplicativo de relacionamento. E não é porque eu tô solteira que eu tô disponível. Eu não estou disponível. Então, pera aí, gente. Meninos, parem de ser muito ousados com a Renata Banhara. Vocês estão mandando muitos recados pelas redes sociais. Não é só menina. Às vezes tem mulher, amiga minha, conhecida, ou amiga de Instagram mesmo, que fala assim, você tá namorando? Quem é? Onde é? Como é que é? Gente, a coisa melhor que tem na vida é você poder estar bem com você mesma. E as pessoas se incomodam. Mas tá recebendo também cantadas e nudes de meninos e meninas? Eu gostei do nudes. Gente, eu levei um susto. O primeiro nudes que eu abri, você não tem ideia. Era o nudes bom ou era o nudes bonzinho? Era o nudes bonzinho. Bonzão? Bonzão, mas o menino tinha idade do meu filho. Me respeita, pô. Me respeita, não. Ficou chocada. Saiu dos aplicativos de relacionamentos ou continua? Eu fiquei só dois meses. Três. Não gostei. Perdeu a paciência. Não, não. Não, não, não. Eu acho que eu que não tô afim de conhecer alguém agora. Eu acho que eu não tô afim de ter alguém agora. Eu tô solteira, mas eu não tô disponível. Eu tô solteira e eu tô muito bem solteira. Muito. E essa parte da gente ficar feliz e realizada solteira, ninguém entende, né? Eu tô solteira e eu tô solteira. Tchau, tchau.